Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal, o seu giro de informações diárias sobre o São Paulo Futebol Clube, para você ficar sempre bem informado desde as primeiras horas do dia. São Paulo cada vez mais perto de um investidor europeu. Que história é essa de Mano Menezes no São Paulo? O São Paulo quer o lateral direito Rodinei. Vamos falar sobre a situação do Marlos. Chapecoense quer um goleiro do São Paulo, então eu já convido você a se inscrever no canal, você que é novo por aqui, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo do São Paulo aí na tela do seu celular. E também te peço que você deixe muito like porque fortalece demais, não custa nada, é muito fácil e rápido. Basta você clicar aí e ativar o sininho, beleza? Conto com você e agora sem enrolações, vamos ao vídeo. Muito bem rapaziada, vamos falar aqui agora sobre essa situação do São Paulo e do investidor. Falei no vídeo de ontem que Júlio Cazares mantém conversas com um investidor e que ele inclusive vai viajar agora em janeiro para uma conversa em loco, pessoalmente com esse investidor. Essas informações foram confirmadas pelo blog do São Paulo. Segundo o blog do São Paulo, investidores vêm procurando o São Paulo, demonstrando interesse na compra ou em parcerias desde o início do ano. Mas como todos sabemos, o estatuto do São Paulo ainda não permite a venda do tricolor. Para isso teria que ser feita a transformação do São Paulo em um clube empresa. Segundo as informações, esses investidores escolheram o São Paulo como alvo por ser um clube de renome, que tem uma torcida muito grande, que tem uma excelente estrutura, porque a marca São Paulo é muito forte mundialmente falando. E a informação que temos é de que não é só um grupo de investidores que está de olho em negociações com o São Paulo. É de que outros grupos também têm interesses em negociar parcerias com o São Paulo. E que o grupo que está mais próximo de fechar essa parceria com o tricolor é um grupo de investidores europeus. A busca desse grupo é por uma aquisição definitiva ou por uma parceria. Então as informações são essas. E a informação também é de que a separação do futebol do clube social vai ser feita quer queiram ou quer não. É uma questão apenas de tempo, porque a necessidade vai fazer com que essa separação seja feita. Então isso aí é muito bom para o São Paulo. Será uma evolução no clube. Já quero que você comente aí a sua opinião sobre essas informações e sobre essa possível parceria do São Paulo com grupos de investidores. Vamos falar aqui agora sobre o Rogério Senne. Ele que deixou bem claro aí naquela última entrevista que ele deu o seu desânimo com o planejamento do São Paulo para a próxima temporada. A falta de perspectivas sobre reforços. E com isso a permanência dele à frente do São Paulo é vista por muitos como incerta ainda. Informações que o Jorge Nicola passou é de que se caso realmente o Senne queira sair o São Paulo não fará muito esforço para evitar essa saída. Mas vale ressaltar que há em contrato uma multa rescisória. E quem quebrar esse contrato obviamente vai ter que arcar com esses custos. Então o São Paulo não vai demitir o Rogério Senne. E aí foi muito especulado no dia aí dessa quarta-feira o nome do Mano Menezes como um possível treinador do São Paulo. Já havia sido especulado o Renato Gaúcho e agora o nome especulado é o Mano Menezes. E informações do Jorge Nicola são de que o Mano Menezes gosta da ideia de ser um futuro treinador do São Paulo. Afinal também aí ele está desempregado. Mas informações são de que internamente o nome do Mano Menezes não agrada muito a essa diretoria do São Paulo. E que a prioridade dessa diretoria em caso de o Rogério Senne sair seria a busca por um treinador estrangeiro. Então está aí a informação. Eu queria saber a sua opinião. Você gosta do Mano Menezes? Você prefere que o Senne continue? Ou qual nome de treinador estrangeiro você buscaria para o São Paulo? Obviamente que dentro das realidades financeiras do São Paulo. Rapaziada, e continuando aqui falando sobre o Senne vamos agora falar sobre aquela entrevista onde ele deu uma indireta cutucando a diretoria do São Paulo. E aquela frase, aquelas palavras que ele falou repercutiram bastante. Inclusive informações são de que a frase dele incomodou a diretoria do São Paulo. Ali quando ele disse que o São Paulo está em um momento financeiro difícil mas outros clubes também estão na mesma situação e conseguiram fazer contratações. Essa frase não ecoou bem na diretoria mas eu achei que essa fala do Senne foi uma fala bastante inteligente porque o Rogério Senne é um cara inteligente ele faz movimentos pensados movimentos calculados obviamente que ele estava ali claramente falando de clubes como Atlético Mineiro e Corinthians que mesmo devendo bastantes conseguiram fazer um planejamento e conseguiram contratar jogadores de peso. Rapaziada, na verdade, na verdade a diretoria do São Paulo precisa parar de chororô precisa parar de lamento é muita manha e pouca atitude o Corinthians deve mais de um bilhão de reais o Atlético Mineiro também tem uma dívida superior a um bilhão de reais mas pelo contrário nós não vimos nenhum dirigente desses clubes na mídia fazendo chororô, fazendo mimimi mas muito pelo contrário eles foram arrumar meios, métodos para reforçarem os seus elencos e conseguiram então essa diretoria do São Paulo precisa parar de manha de ficar chorando engano na imprensa e também fazer o mesmo correr atrás a marca São Paulo é muito forte e é muito forte para ficar nessa choradeira de miséria que a diretoria do São Paulo vive aí e o Rogério Senne fez um movimento muito bom uma cutucada que ao meu ver vai repercutir positivamente para que o São Paulo corra atrás de nomes de peso e falando em movimentação em contratação em especulações vamos aqui agora falar um pouquinho sobre o mercado da bola no São Paulo temos informações aí de especulações de chegadas quanto também de saídas e vamos falar a partir de agora rapaziada, uma informação do GE o São Paulo fez contato ao Flamengo mostrando interesse no lateral direito Rodinei o São Paulo quer o Rodinei por empréstimo do Flamengo o entrave é que o Flamengo pensa em negociar o Rodinei em definitivo o Flamengo recentemente recebeu uma proposta pelo Rodinei do Charlotte FC dos Estados Unidos mas o Flamengo recusou a proposta de 3 milhões de reais e o São Paulo quer o Rodinei por empréstimo mas o Flamengo pensa em negociá-lo em definitivo então o entrave está aí lembrando que o Rodinei é um lateral direito de 29 anos e viria para suprir a necessidade do elenco do São Paulo na lateral direita que sabemos que é uma posição muito carente e o Rodinei no Flamengo ganha um salário de 200 mil reais mensais eu queria que você opinasse que você utilizasse aí o espaço nos comentários para falar o Rodinei seria um bom nome para reforçar o São Paulo para 2022 rapaziada e mais uma informação aqui sobre especulações do São Paulo segundo a jornalista Nádia Mawad o São Paulo especulou a situação do meio campista Marlos o Marlos que está ali em fim de contrato com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia e deve voltar ao Brasil agora no final do ano ele vem para Curitiba para passar as festas de final de ano Natal e Ano Novo e depois vai decidir o seu futuro o seu empresário já disse que ele tem aí especulações tanto do Brasil quanto da Turquia os clubes no Brasil interessados no Marlos além do São Paulo são internacional e atlético paranaense você acha que o Marlos seria um bom reforço para o São Paulo? seria aí um provável camisa 10? coloque nos comentários a sua opinião o Marlos tem 33 anos de idade e já passou pelo São Paulo rapaziada mais uma informação aqui é de que a Chapecoense tem interesse em contratar o goleiro Lucas Ferri do São Paulo por empréstimo o São Paulo já sinalizou que libera o jogador mas o entrave aí está por conta dos salários a Chapecoense então aí vai negociar com o goleiro a questão salarial então podemos concluir uma coisa que se o São Paulo vai liberar o seu goleiro reserva imediato porque eles estão de olho em um outro goleiro você tem alguma sugestão de qual goleiro seria que o São Paulo esteja de olho? lembrando que a informação que temos é de que o Orrero 100 vai indicar um goleiro para aumentar aí a competitividade com o Thiago Volpi rapaziada e o São Paulo vai jogar aí nesta noite contra o América Mineiro no Independência o São Paulo que já está na capital mineira para pegar o América e tem alguns desfalques importantes Gabriel Sara está aí lesionado e não tem condição de jogo temos suspensos Luciano Lisieiro e também o zagueiro Arboleda e o Miranda não vai para a partida por desgaste físico então vamos ver aí qual catado que o Rogério Ceni vai mandar para esse jogo lembrando que o São Paulo já está garantido na Sul-Americana mas tem uma chance bem remota de Libertadores basta que o São Paulo vença e que aconteça uma combinação de resultados maluca para o São Paulo então conseguir uma vaga na pré-Libertadores vamos ver então a expectativa para esse jogo de hoje à noite e você tem algum placar tem alguma sugestão coloque nos comentários a sua opinião muito bem rapaziada então essas eram as informações que eu queria passar para vocês mais uma vez eu peço a você que se inscreva no canal se é novo por aqui ative o sininho deixem bastante like porque fortalece demais o trabalho aqui no canal é isso tamo junto é nóis e aqui você já sabe que é vamos São Paulo sempre